E olha, com o avanço da vacinação contra a covid-19, o Brasil vai doar vacinas a outros países. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira e estabelecida por medida provisória. Segundo o Ministério da Saúde, a doação de imunizantes não vai prejudicar o calendário brasileiro. O Brasil poderá doar até 30 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para países da América Latina, do Caribe e da África. Os imunizantes foram adquiridos por meio do mecanismo COVAX Facility, grupo formado por mais de 150 países, liderado pela Organização Mundial da Saúde para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas no mundo. Gostaria de indicar que as doações a serem efetivadas pelo governo federal não comprometerão nossa bem-sucedida estratégia de imunização. A decisão sobre os países que receberão as doses será tomada pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério da Saúde definirá os quantitativos e os destinatários dos imunizantes doados, ouvido o Ministério das Relações Exteriores, que consultará, por sua vez, os países indicados sobre o interesse em receber os imunizantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 41 países devem terminar o ano com menos de 10% de cobertura vacinal contra a Covid-19. E 98 países não devem alcançar a meta de ter pelo menos 40% da população vacinada até o final de 2021. Eu gostaria de agradecer, em nome do Ministério da Saúde, essa iniciativa do governo brasileiro, um aumento na equidade ao acesso de vacina globalmente, e também da expectativa da OMS de continuar contando com o apoio do Brasil no enfrentamento dessa pandemia.